Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine o ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e vamos continuar aí falando sobre as Awakenings do Terra, que vão sair hoje, dia 17 de abril. Se você não sabe do que eu estou falando, assista ao primeiro vídeo dessa série que eu vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo e nos links no final do vídeo também, que aí lá eu explico do que se trata as Awakenings e como elas vão funcionar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as novas skills que o Slayer vai ganhar nesse novo processo. A primeira nova skill que o Slayer vai ganhar se chama Decimate. Ele vai dar um pulo no ar, vai ter uma animação nova na espada que vai fazer ela parecer ainda maior do que ela já é, e logo em seguida ele vai dar um porradão com ela no chão, causando uma grande chance de dar knockdown no inimigo. Mas creio que isso seja no PvE, porque geralmente no PvP as skills que dão knockdown, elas sempre dão knockdown com 100% de chance. Essa skill tem um dano bem alto, 9030 para ser mais específico, e ela é ativada com mais velocidade caso você ative uma das seguintes skills primeiro. Overhand Strike, Eviscerate, Blazing Trust ou a Measure Slice. A próxima skill se chama Blazing Trust. Essa skill vai dar um corte que vai passar por dentro do inimigo, e a partir desse ponto, por 5 segundos, todas as outras skills que você fizer vão bater como se estivessem batendo pelas costas. Ou seja, não importa de que lado você bata, por 5 segundos tudo vai contar como se você estivesse batendo pelas costas, e consequentemente vai dar muito mais dano. A próxima e última skill ativa se chama Unsheet. Essa skill aqui vai fazer com que o Slayer dê uma espadada para frente. A animação dela mostra que o range dessa skill vai ser bem longo, e ela vai acertar todos os inimigos que estiverem na sua frente. Aparentemente ela vai ter um efeito de carregamento também, então se você apertar a skill e deixar o botão pressionado, ela vai continuar causando cada vez mais dano por causa disso, e quando você atingir um Overcharging parecido com o do Berserk, ela vai dar ainda mais dano, mas também vai causar um pouco de dano em você. É bom lembrar que essa skill tem um dano altíssimo, de 26.889. Vamos agora falar das skills passivas aí do Slayer. A primeira delas é o Overhand Strike Focus. Essa passiva faz com que quando você acerte o Overhand Strike ou o Ultimate Overhand Strike, por 3 segundos você ganhe um bônus de 20% de dano em todas as suas skills. A próxima passiva se chama Master. Ela vai te dar dois efeitos. O primeiro delas é fazer com que o cooldown da Decimate diminua em 1 segundo a cada hit com o sucesso da Blazing Trust. O segundo efeito é fazer com que o cooldown da Unsheet diminua em 5 segundos a cada hit da Decimate. A última passiva se chama Energy Rush. Essa skill vai fazer com que o seu Attack Speed e Crit Chance seja aumentado em 5% a cada hit do Encode Blood. Esse efeito vai poder destacar em até 5 vezes. Assim como as outras classes, o Slayer também teve algumas modificações nas suas skills base. Novamente recomendo que vocês entrem lá no Essential Mana para ver a lista completa, principalmente das mudanças de Glyphs. E algumas skills eu vou mencionar aqui. A skill Eviscerate, por exemplo, vai causar Knock Up no PvE e Knock Down no PvP. O Overhand Strike vai ter 100% de chance de crítico caso o oponente esteja no ar. A skill Measured Slice vai ter um aumento de 30% nos danos quando o inimigo estiver no alto e, no caso, só em PvE. E as outras mudanças de Glyphs, dêem uma olhada lá no Essential Mana para verem direitinho quais foram. E essas são as modificações do Slayer. Bem simples, bem direto e bem danudo. Comentem aí o que vocês acharam dessas modificações. A gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar e assinar o canal ajuda demais, como sempre, e essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho